Segunda-feira, você sabe, dia da nossa coluna Culturando, lá no nosso estúdio em São Paulo está a nossa querida Elisabeth Pacheco, que hoje vai mostrar um projeto lindo pra gente, não é Cecília? Verdade, Beth, bom dia pra você, explica pra gente, conta como é que violência e degradação podem dar lugar a uma ocupação cultural, além de shows de música. Olá, meninas, bom dia pra todo mundo, bom dia pra quem acompanha o Edição das 10. Olha, dá sim, viu? Com certeza. Eu fui conhecer esse projeto que é uma banca de jornal que deu lugar a uma livraria e o trabalho dos donos de uma editora independente no centro de São Paulo que repaginaram o negócio e a região onde trabalham. Vamos ver. Assim é, se lhe parece. A frase, que também é título da peça teatral escrita em 1917 pelo italiano Luigi Pirandello, cabe perfeitamente nessa situação aqui. Uma banca de jornal ou uma livraria? E lá dentro, nas prateleiras, livros, literatura ou objetos de arte e design? Assim é, se lhe parece. Eu sou cliente da banca, traz os meus meninos, vem, tem um filho, neto, vem todo mundo pra banca. Chegou num determinado momento em que ela sentia muita necessidade de ter um espaço de exposição, digamos assim, permanente dos seus próprios livros. Como os nossos livros, eles têm essa característica de explorar o projeto gráfico, a gente achou que precisava de um espaço assim. Sempre com os eventos em cima, era muito interessante porque acho que é um container, né? Então a parte de cima faz shows e música ao vivo, é muito interessante, muito legal. Eu já ouvi histórias de gente que estudou em escolas em que a biblioteca era um lugar de castigo. Que a criança, que o aluno que se comportava mal, vai pra biblioteca. Isso é horrível, sabe? De saber dessas histórias e tudo mais. Apesar dos perigos, nós estamos vivos, nós ao vivo, inventando moda, nosso mote, nada muda. Apesar das paredes, os perigos, nossa mãe... Esses eventos também são uma forma de deixar a coisa mais inclusiva, né? É absolutamente gratuito, né? E é uma forma de também aproximar as pessoas do livro, né? Eu acho que sempre dá um upgrade na rua, então sem bagunça, só alegria é muito melhor. E eu acho que o povo precisa isso, é educação e cultura. Era uma esquina arriscada em termos de segurança pública. Mas aí, inspirados por algumas iniciativas que, por meio da cultura, conseguiu fazer uma região de São Paulo ficar um pouco mais habitável, um pouco mais agradável, nós apostamos nisso. Apostamos que, puxa, a gente vai fazer essa banca ganhar mais vida, mais cultura, ela vai ficar mais ativa e assim as coisas vão se organizar e vai ficar tudo muito mais aprazível. E se a gente colocar então em prática uma ideia que tínhamos já há um tempo, de ter um espaço que pudesse ser usado para cursos, para exposições, para alunos. lançamentos. É muita criatividade, né? Uma coisa sutil, delicada. Eu gostei demais. A gente pensou no conceito que tem na Argentina, que são livrarias com hora marcada. Lá tem bastantes pessoas que montam uma livraria na própria casa delas. A gente então bota alguns horários disponíveis e as pessoas podem agendar. Então isso tem funcionado. Hoje tem um site em que você escolhe o horário e você marca a visita. Tem toda uma demanda hoje em dia, tem todo um universo de leitores que gostam desse tipo de publicação, que gostam desse tipo de publicação que foge um pouco daquela coisa mais tradicional do livro, né? E não só nossa, não só da Lorde 42, mas hoje são mais de 150, 170 editoras que nós temos aqui e que tem essa proposta de um trabalho gráfico muito interessante e também com uma proposta independente. Eu conheço, admiro muito. Todas as publicações são sensacionais. É muito inovador. É um outro jeito de fazer literatura. É muito bacana. O livro acaba tendo um visual muito único, mas para isso precisa de mais tempo dedicado à edição. Então a gente publica entre seis a oito livros por ano, que comparado com outras editoras é bem pouco, mas a gente prefere assim, prefere esse ritmo para poder realmente entender a proposta de cada livro e fazer a melhor edição desse conteúdo. Eu acho que o que manda sempre é o conteúdo, mas esse conteúdo, às vezes a forma é parte desse conteúdo, né? Então eu acho que a minha definição de conteúdo é uma definição um pouco mais ampla do que o normal. Aí eu falei, então quer dizer que se eu fizer uma narrativa só com texto e falar que não é um livro, mas é um conjunto de jantar, as pessoas vão servir e aí eu fiz. Então na verdade é uma narrativa que só tem texto, né? Não tem nada, só tem texto. Só que aí me parece em guardanapo, jogo americano e porta-copo. E eu falei que eu chamei de conjunto narrativo de jantar. A gente acredita muito nesse poder da materialidade do livro, né? De como um livro que está muito bem editado e que foi feito com cuidado, ele vai chegar de um jeito diferente nos leitores. Meninas, o importante dizer nessa história toda é que essas editoras menores, elas conquistam o seu espaço, a gente viu, né? 170 eles falando de editoras independentes, independentemente do mercado, do setor. Cada um tem o seu espaço. Para a gente ter uma ideia, as grandes editoras, elas lançam 50 títulos em média. Eles lançam um, dois a cada dois meses, né? Então é bem diferente, por isso podem aprimorar o formato. A gente viu livros publicados em guardanapos, em porta-copo. Então quer dizer, o conteúdo também faz parte desse formato. Como dizer, de que maneira dizer. Então há espaço para todo mundo e que bom que as bancas de jornais estão virando livrarias também, bibliotecas. É uma iniciativa muito bacana, muito legal de ver. Valeu, Beth. Obrigada por trazer isso tudo para a gente.